Hoje, poderoso Arden retorna com seu desafio assustador. Tentar e derrotar todos os mobs do Garden of Bambam 2. Quem será o vencedor dessa batalha de mobs? Antes que vocês comentem que eu já fiz essa batalha, tá? Esse aqui é o Adam do Garden of Bambam 2, tá? Do mesmo criador lá, o Yuri Gazzos. Então, eu trouxe um e vocês gostaram bastante. Então, eu quis trazer o dois aqui pra completar, né? Já que não lançou o terceiro jogo ainda. Então, deixa o like aí pra ajudar. Bom, pessoal, bora pegar o Arden aqui. Meu mó battle bugou de novo essa merda. Então, eu não vou conseguir colocar ele, tá? Então, vamos ter que ser no soquinho. Vamos pegar o Arden primeiramente, pessoal, contra o Drone. É, o Drone é o que eu chamo de múmia, né? No jogo. Vamos ver se ele é forte, pessoal. É, assim, ele é uma múmia, né? Como era de se esperar. Bora testar ele contra a galinha, cara. Nossa, que o pintinho que me deu um susto do caramba, cara. Quem viu aí a live sabe o susto que eu tomei nesse trem. E agora ele vai tomar um susto também. Bu! Ah, quem mandou me assustar, ó? Pena que esse bicho não ataca. Cara, esse bicho não ataca. E o Arden já deu seis hits. Cara, o que que é isso? Tá desbalanceado isso aí, hein? Pessoal, essa galinha imortal. É o pintinho imortal. Putsgrila. Esse pintinho é poderoso, hein, velho? É, morreu agora. Putsgrila. Bora testar ele agora, pessoal. Contra Capitão Filhos. Cara, eu não lembro desses bichinhos, velho. Jura, eu não lembro mesmo deles. Caraca, quem que são eles, pessoal? Não lembro. Ah, eram os bichinhos mortos, né? Eu lembro deles. Caraca, eles são poderosos, velho. Peitando o Arden, velho. Aqueles bichinhos que tinham que pegar o sangue, né? Eu lembro, eu joguei na live ainda. Caraca, muito da hora, né, velho? Oxe, mas ele é muito poderoso, gente. Eu acho que é assim. O Arden vai tomar um pau, velho. De verdade. Olha isso. Demora que ele tá tendo pra matar esse bicho. Gente, vamos ter uma... O Arden vai perder pra um cotô. Pra um negócio pequenininho. Um cotoquinho. Olha só o tamanho desse trem, velho. Cara, não é possível. Gente, eu vou dar uma acelerada, tá? E... Putsgrila, o Arden perdeu. Nossa Senhora. Tá, pessoal. A primeira mão que ele perdeu, então, foi pro Putsgrila, né? Bom, bora testar o Arden agora, pessoal. Contra Xerife Tostester. Eu não lembro desse bicho aqui, não. Confesso. Realmente, não lembro desse trem aqui, não, velho. Bom, o Arden já começou a meter a porrada. Vamos ver, pessoal. Lembrando, tá? O Jumbo nessa versão. Ele é gigante. Então, fica até o final do vídeo. Pra você ver ele. É muito épico ele. Ele vai se divertir pra caramba. Então, por favor, fica até o final. E deixa o like, né? Se você não deixou ainda, já tá na hora, não é mesmo? Bom, pessoal. Eu acho que eu tô sentindo um cheirinho de derrota pro Arden de novo. Mano, como que o Arden, um dos bosses mais fortes do Minecraft, se não o mais forte, né? Tá tomando um sufoco desses bichinhos. Mas se fosse o Jumbo, o Bambam, beleza, né? Mas, cara, ele toma um pau do xerife também, velho. O que foi aqui? Vamos embora testar ele agora, então, contra... Ai, meu Deus. Esse bicho aqui é o carro. Cara, eu lembro disso aqui. Eu morri tanto na fase dele. Por quê? Você não podia andar quando a gente olhava. Era meio estranho. Ah! Nossa! Eu acho que funciona assim também aqui, viu, pessoal? Ó, o Arden andou, tomou hitkill Putz, meu Deus Bom, a Opala Beard, que no caso, ela tá no jogo 2 também, né? Eu testei ela no 1 Só que é uma Opala nova É um periquito novo Então, tipo assim, vai ser uma batalha interessante também, né, pessoal? Olha ela da bicada Nossa, ela tá bicadinha no bumbum Bumbum não, né? Ó, querida, você tá bicando o que aí, minha querida? What the fuck? Tá bicou de costa, velho? Como assim? A gente tá sentindo um outro cheirinho de derrota do Arden, hein? Não é possível que o Arden vai perder de novo, cara É, cês tão vendo, né? Aquele mod que eu trouxe antes do Garaf Bumbum Ele era balanceado, né? Esse daqui tá muito desbalanceado, cês tão vendo? O poder desses bichos, cara What the fuck? Que poderosos Pessoal, depois de um tempo aí, a Opala Beard também destruiu o Arden, hein? E bora testar o Arden, pessoal Contra Nabi Nabi, a aranha do caramba Cara, eu tomei um susto pra essa aranha, velho Quem viu a live, nossa, se assustou com o meu grito Porque, mano Ela pulou na minha cara e eu morri, velho Tomei insta-kill Pô, aqui ela não dá insta-kill, pelo menos, né? E ela é bizonha, cara, nossa Tipo, de verdade, eu tava jogando e dando a defesa assim, ó Uh! E eu morri É, não tomou um susto, na verdade, né? Mas aí o pessoal sentindo mais um cheirinho de derrota do Arden Quebrando as expectativas, pessoal Na verdade, não quebrou nenhuma Mas a aranha eliminou o Arden também Agora só ressoa os três protagonistas, né, cara? Vamos pegar ele contra Bambam, né? O protagonista, vamos dizer assim, né? Que é quem rouba ou protege, sei lá, a filha dele Do nosso protagonista Ó, o Bambam é forte, hein, velho? Ah, eu acho que o Bambam, a Bambalena e o Jumbo vão amassar o Arden Não sei vocês, comenta aí Mas eu acho que o Arden vai tomar o amasso desses três, viu? É, pessoal, e o Bambam aí também eliminou o Arden, hein, velho? Vamos testar o Arden agora contra a Bambalena Bom, a Bambalena, na teoria, não era pra ela ser tão... Jesus! Querida, o que foi isso? Ela me pega, velho Nossa, gente, ela... Você diria o olho dela, mudou até de cor, mano Olha isso Caraca, agora sim, ela tá medonha, essa Bambalena, né? Caraca, ela parece ser um docinho de coco Você vai ver, ela é uma cobra, é verdade, mano Prontinha pra te morder É, mas pelo visto aí... O ruim, pessoal, é que essas animações aí não tão muito, né? Tipo, eles só batem, né? Não tem muito o que eles fazerem Então, tipo assim... É, a animação não tá mega, hiper, souls... É, souls king, né? Que eu trouxe no último vídeo do Bad Rock Mas, pelo menos, é um jogo aí que a gente jogou É um jogo legal E, bom, Bambalena também destruiu o Arden E agora, pessoal, deixa o like aí Porque vamos testar o Jumbo, beleza? Jumbo, o gigante Eu quero ver Ele vai dar hit kill no Arden, mano Ele parece uma girafa, um gorila, né? Vamos ver, pessoal Meu Deus, eu acho que ele vai dar hit kill no Arden, mano Ai, meu Deus Nossa, não deu hit kill! Ah, caraca, ele faz aquele ataque das mãos lá do próprio jogo Que legal Não, não é possível, Jumbo Tu vai perder pro Arden, né, meu querido? Gente, eu acho que o Jumbo vai perder Eu acho que o Jumbo vai, mano Ele bate muito devagar Parece uma lesma! Tomando tapa no bumbum do Arden, cara Olha isso! Gente Eu acho que o Jumbo vai Puts, grila É, talvez ele esteja dando tipo Agora ele começou a bater rápido, ó Nossa, o Arden Agora você tá ferrado, querida É, pessoal Eu acho que não vai rolar não, hein, velho Eu acho que o Arden vai agora Meu amigo Parece que eles dão a mesma quantidade de dano, né? Meio bizarro isso Ó, pessoal Caraca, o Jumbo não morre, cara Nem o Arden É a briga infinita do século Cara, eu quero ver quem que vai acertar nos comentários É Bom, pessoal O Jumbo É, era de se esperar que ele ia ganhar Mas, bom, pessoal O Arden só ganha de dois bichos Que era dois que não atacava E simplesmente perdeu de todos os outros mobs aí Nosso querido Garavamban 2 Bom, pessoal Vamos finalizar essa batalha por aqui, então Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam, por favor, de apoiar bastante com o like, tá? E hoje teremos uma live ao meio-dia Jogando Warrior Spawn Eu vou ficando por aqui E nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E... É 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